Tudo está preparado e o rei já te chamou Você foi convidado para a festa do Senhor E quem traz o presente é o próprio Deus Salvação e cura, o perdão dos céus Se prepare para o que irá acontecer aqui É uma onda de alegria que vem sobre nós E hoje é dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração Dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração Tudo está preparado e o rei já te chamou Você foi convidado para a festa do Senhor E quem traz o presente é o próprio Deus Salvação e cura, o perdão dos céus Se prepare para o que irá acontecer aqui É uma onda de alegria que vem sobre nós E hoje é dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração Dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração E hoje é dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração Dia de festa, dia de adoração Dia de festa, dia de celebração Dia de festa, dia de adoração Dia de festa, dia de festa, dia de festa, dia de hut kim Obrigado.